Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje a gente vai levar o shoyu pra castrar, né galera? É isso mesmo Enfim, depois de um tempo Faz tempo que a gente tá querendo levar ele lá pro veterinário Vamos levar hoje pra castrar E também vamos mostrar pra vocês Porque faz tempo que vocês não veem como que o shoyu tá Ele já tá bem grande e a gente vai mostrar pra vocês E a gente tá atrasado, então é melhor a gente correr Shoyu Ele quer sair Aqui está o nosso shoyu Ele tá querendo sair Porque a gente prendeu ele a noite inteira Ele tem que ficar de jejum, né Gabi? Ele tem que ficar de jejum de 8 horas Então ele não pode comer e beber água Então é isso que ele tá querendo agora, tadinho A gente prendeu ele pra ele não beber água E nem comer nessas 8 horas Mentira, ele tá tão fofo Tá grande já Tá grandão, então vamos lá Gabi Vamos colocar ele dentro da caixa Vou pegar aqui a caixa de transporte Eita Meu Deus Me enroscou ali Aqui, shoyu Põe no chão, Gabi Ele andou, já andou Não é isso? Ai, shoyu Entra Certo? Colocou ele aí Colocar o cinto, Gabi Oi, shoyu Vamos dar o rolê? Não! Acho que ele não cadou de carro, sabia? Não cadou de carro? Só quando ele veio Olha o sushi, só de boa Né, sushi? Nem ligou pra mim Bem gato mesmo E por que castrar os animais, Gabi? Segundo os veterinários tem vários benefícios, né? Tem, benefício A castração pra gatos e também pra cachorro Os gatos principalmente, Gabi Porque daí eles ficam mais caseiros Ficam mais em casa Não se aventuram muito por aí, né? Você sempre corta a minha cabeça Você já percebeu? Ai, desculpa que sua cabeça é muito grande Opa, olha aí A culpa é sua Caiu num buraco, né? Que burro O animal ficando mais caseiro Corre menos risco, por exemplo De ficar indo pra rua Ser atropelado De pegar doença De pegar doença De brigar com outros gatos Ou até mesmo uma briga de cachorro Muito prejudicial Porque pode furar um olho Pode machucar de verdade, né? Você tá cortando a minha cabeça de novo É que quem tá falando sou eu Então é o mais importante Mas tudo bem, eu posso andar assim, ó E também o procedimento é super tranquilo, né, Shih? É, principalmente nos machos, né? Gatinho, macho assim É mais tranquilo mesmo Chegamos, Shoyu Oi, Shoyu Tá assustado? Não sei o que ele tá achando disso O que ele tá achando disso? O que tá fazendo, Shih? É um café pro Shoyu? É um cafezinho, é O Shoyu tá muito nervoso Bebe um café, Gaby Pesando o Shoyu 5kg com a caixinha, Shih Com a caixinha, né? Agora é só aguardar Junto com o Shoyu E a Shirley que não para quieto A Shirley é pior que um gato Olha ela ali, ó Já querendo comprar Ao invés de ficar sentadinha Quietinha Olha que legal pra gente passear com ele na rua O que é passear, Shih? Ele é testar nele Ele é gato, ele não gosta de passear Ele gosta sim de passear Mas não com a gente Ele é gostoso É um ódio E aí E aí E aí E aí E aí Deixamos ele lá com a veterinária. E é muito rápido, porque ela falou pra gente voltar depois de uma hora pra pegar ele. É, eu não sabia que era tão rápido também, não. É, a gente já fez isso várias vezes, mas a gente nunca lembra. A gente não lembra dos detalhes. Daqui uma hora a gente volta pra buscar o shoyu e deixar ele em repouso e tal. E acho que vai dar tudo certo. E nesse período de uma hora a gente tem um segredo pra revelar pra vocês. Ah, é verdade. A gente descobriu uma coisa. Lembra da gata Mirabel? Então, a gente vai lá pra casa agora, vamos mostrar a Mirabel e a gente tem um grande segredo pra revelar. Pra revelar pra vocês. Se prepare. Então, gente, esse daqui é o sushi, né? Sushi já foi castrado. Aí tem o mingau. Cadê o mingau, amor? Você tá vendo o mingau por aí? Sim, atrás de você. Ah, o mingau tá ali. Esse é o mingau. Mingau. Oi, mingau. Que ele também é castrado. Aqui ela é a Shirley. E essa daqui é a Mirabel. Pelo menos foi isso que a gente falou pra vocês, né? Que era a Mirabel, a gatinha nova que nos adotou. É, porque apareceu aqui em casa e não foi mais embora. Mas a gente descobriu que a Mirabel é castrado. É castrado. Quer dizer? É. É tipo, não é Mirabel. É macho. Eita. Não acredito. Gente. Ó, já faz mais ou menos o quê? Um mês que a gente descobriu isso. Isso, isso. E a gente ainda não tinha falado pra vocês. Que a gente ia fazer o vlog do Shoyu, né? E aí a gente falou, a gente conta tudo pra eles. Mas é que? Mas é isso. A gente descobriu que é macho. Então não chama mais Mirabel. Porque não tem a ver, não combina, né? Não. Mas pra não ficar tão diferente, a gente deixou o nome dele de Miro. Miro. Então, pessoal, na verdade, esse aqui é o Miro. É o Miro. É o Miro. Ele é bonzinho. Ele é, ele é bem bonzinho. Reclama bastante. Mas ele não é fêmea. A gente entende bastante de gato. Entende. Então acabou que todos os nossos gatinhos são machos, ó. O sushi, o mingau, o Spike, que não é gato, mas também é macho. E agora, o Miro. Né, Miro? O único animalzinho que é fêmea é essa daqui. Tô na risga, animal. Estamos voltando pra clínica pra buscar o Shoyu. Parece que passou muito tempo, né, gente? Que eu tô maquiada com camiseta, outra camiseta. Não, é só porque a gente vai gravar 2.0, eu já tô pronta. Na verdade, a gente já tava gravando. Você sabe disso, né? É, sim. Tô gravando o vlog, né? Foi super rápido. Porque foi uma hora. Passou uma horinha só. Vamos ver como é que tá o nosso queridinho Shoyu. Tô levando aqui o capacete, que ele vai precisar usar pra não ficar lambendo ferimento, né? 12 segundos depois... A Shirley não tá aqui. Ué? Porque ela descobriu que pegou o capacete errado. A gente teve que voltar aqui em casa pra ela pegar o modelo certo. Acontece. Aí, ela tá voltando. Pegou certo agora, amor? Peguei. Chegamos, chegamos. Chegamos, vamos ver. Oi, bebê! Shoyu! Ai, bebê. É que eu perdi, né? Mas foi tudo bem, tá? Ah, que bom. Mas olha, ele ainda tá hiperreflexivo, tá? Mas é por conta da anestesia. Tá. Aí ele precisa do... Não, assim... Na verdade, os gatos, eles não gostam de roupinha. Eles odeiam o colar também. Assim, eles não costumam mexer, até. O Shoyu tá bem, meu amor. Prontinho! Ele tá... Ele foi medicado, então ele ainda tá meio... Ele tá assim, ó. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Chegou, Shoyu! Oi, Shoyu! Eu sinto na sua casa. Chegou na sua casinha. Pode sair, ok? O que já veio receber? O sushi. Vem, Shoyu. Não fica chateado com a gente, Shoyu. É pro seu bem. Não quer sair? Falei que ele tava assim, ó. Ele já é molinho, né? Ele é bem molinho, assim. Tô assustado? Tá assustadinho. Oi, 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 oi! Tá afitado. Ai, amor, que bom. Bem-vindo. É anestesia, Shoyu. Por isso que ele não queria levantar. Caiu. Ai, deitou já? Bom, pode deitar aqui. Ele parece um bebê recém-nascido. Sabe o que eu sempre que não tá aprendendo a engatinhar, sei lá? Olha lá, balançando. Ó, bebê. Vem aqui, bebê. Vem aqui, vem. Caiu. Caiu. Então é isso, pessoal. A gente levou o nosso Shoyu pro veterinário. Tá tudo bem? Ele tá ótimo. A veterinária disse que nem precisa usar o colar. Nem precisa usar o colar. Ah, 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 ah. Ah, ah.